Desde quando tramita pela casa, o projeto do vereador Carlão do Basquete, que visa a proibição da construção de novos prédios na cidade, tem chamado a atenção por várias razões. Em especial, pelo lado social, depois dos problemas apresentados nas construções dos últimos conjuntos habitacionais em prédio na cidade de Barretos. E o projeto do vereador Carlão do Basquete, que visa a proibição da construção de novos prédios na cidade de Barretos e que tem o parecer desfavorável da comissão de justiça e redação, novamente não foi apreciado pelos vereadores. Isso porque foi feito um pedido de um novo adiamento e as razões desse novo adiamento é explicada pelo próprio vereador. Todo mundo sabe a tragédia que tem sido os prédios em Barretos e não está aqui se proibindo o prédio que a empreiteira vem, faz com elevador, com saída de emergência. Esses não, esse é baixa renda, não tem condição nenhuma de sobrevivência no que está lá. Então esse projeto realmente é para proibir. Para isso precisa ser incluído no plano diretor, tem um parecer de inconstitucionalidade no projeto de lei, que sem passar por audiência pública, não tem como fazer essa lei. Eu mandei um ofício para o nosso prefeito, ele sensibilizou, ele também está de acordo com o meu projeto, entendeu a necessidade, fez audiência pública na CIB, incluiu o meu pedido para a proibição dos prédios no município de Barretos, mas ainda há necessidade de uma segunda audiência pública. O plano diretor diz que todo projeto que foi incluído nesse projeto, nessa lei, necessita de passar por duas audiências, uma do executivo e uma do legislativo. E a nossa foi marcada agora para quinta-feira. Então foi onde eu pedi o adiamento desse projeto para que ele se torne legal e de uma vez fique proibido a construção de prédios no município de Barretos. Sem dúvida, se trata de um projeto bastante complexo e que segundo o seu autor, conta com forte apoio popular. E por apresentar também problemas dessa natureza em outras localidades, já teve representantes de outras câmaras municipais pedindo cópia de como funcionará o projeto em Barretos. Ao menos é o que assegura Carlão do Basquete. O valor cobrado por esses prédios é o mesmo de uma casa própria. É o mesmo valor do Minha Casa Minha Vida. Quem se beneficia com isso sabe quem é? As empreiteiras, que usam a cobertura da sua casa como piso para outra. E não necessitam madeiramento nem telhado. Quem ganha com isso são só os empreiteiros que vêm aqui em Barretos construir esses verdadeiros pombais e estragar toda a nossa sociedade e colocar em risco até a segurança da nossa população. Então prédios tem que ser com saída de emergência, elevador para deficiente físico e não da maneira que foi feito em Barretos. Então de uma vez por todas nós temos que proibir. Existe um projeto para a Casa Popular em Barretos, do Minha Casa Minha Vida, que já está aberto às inscrições. Para o final do ano, eu creio que 500 casas irão sair pela Minha Casa Minha Vida e não vai atrapalhar em nada. Eu acho que vai até valorizar mais o projeto, porque a partir do momento que se faz um projeto consistente, o governo federal investe cada dia mais. A partir do momento que tem reclamação, rachadura, vazamento, o governo às vezes fará até de investir na cidade. Então o que a gente procura é isso, maior transparência e segurança para a nossa população barretense. Com o pedido de adiamento para que todos os trâmites sejam cumpridos, o projeto ganha novo fôlego, visando se ajustar perante a Comissão de Justiça e Redação da Casa, deixando, ao menos por enquanto, em aberto a possibilidade de construção destes tipos de moradia.